Eu só queria entender o que de tão especial a minha filha precisa. Porque tudo de mais especializado, que é importante para a estimulação dela, eu tenho feito por fora, entendeu? Fonoaudióloga, terapia ocupacional, fisioterapia. Do colégio, eu só quero que ela seja alfabetizada, que ela seja estimulada a gostar de ler, de estudar, e que socialize, como qualquer criança. É só isso. O que a verdade é que a maioria das escolas regulares ainda não está preparada para receber crianças com deficiência. Mas é isso que eu não entendo. Por quê? É importante que você reconheça as limitações de uma criança com síndrome de Down. São crianças que têm um ritmo diferente das outras, que demandam atividades e cuidados direcionados também. não é simplesmente colocá-la numa classe regular e pronto, está resolvida a questão? Por que não? A Clara... Minha filha tem o tempo dela, como qualquer um de nós. Essa história de ritmo de cada um é uma coisa muito subjetiva, porque a Clara precisa de atenção especial, como qualquer outra criança. porque cada criança tem suas dificuldades em alguma área. Porque qual é a criança? Quer dizer, qual é o ser humano que não tem algum tipo de limitação? Olha, eu estou te falando isso com uma experiência de 25 anos em educação. Uma criança com síndrome de Down tem reais limitações físicas e intelectuais. Você não pode desconsiderar isso. Mas é claro que eu não desconsidero. Eu só acho que, apesar disso, a Clara tem direito às mesmas oportunidades que qualquer criança tem. aqui nessa escola, eu espero que ela tenha a chance de ampliar suas próprias capacidades, porque ninguém sabe, ninguém pode adivinhar qual é o potencial da minha filha. E para as outras crianças da sua escola também é importante conviver com as diferenças. Tudo bem. Mas nós ainda não estamos preparados aqui para recebê-lo. Se fosse com a minha filha, eu buscaria uma escola especial. Existem instituições muito sérias. Lá eles estão capacitados para atender a sua filha como ela merece. Lá estão todos preparados para trabalhar no tempo dela. Numa escola especial, ela vai estar inserida. Aqui. Ela corre o risco de ficar no eterno e doloroso esforço de correr para acompanhar a turma. Isso é muito sofrido para a criança e para os pais. E pode acreditar. Para nós também.